Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar O amor Bobagem Pois amor assim Só um Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar Eu só receio Você A sua ausência mais e mais invade Pediu o amor E devolveu Saudade Tentando orar Sem razão Por quê? Tentando orar Eu só Eu só receio Você A sua ausência mais e mais Que faz Pediu amor E devolveu Saudade reload Eu nunca mais vou te esquecer Eu Nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer